É bom toque, passou-se, mandou o Alexandre do Travessão, não entra! Que lance! Insistiu Guilherme Kleber, mete a cabeça na bola! Quase o primeiro gol do Atlético! Insiste o Galo, pela direita, bate o lançamento, o Marques bateu no Ramon, voltou pra ele, olha só o Brancundinho do Fábio Costa Esparma! A pressão é terrível do Atlético Mineiro, o gol não sai! O Leandro vai ficar na sobra, o Viola fica em cima do Veloso, fica na expectativa o torcedor aqui, partiu, Galvão na sobra, mandou! Gol! Galvão pra explodir o torcedor do Santos em todo o Brasil! Sobrou pro zagueiro, Galvão fuzilou, bateu firme ali pelo meio, Veloso não achou nada, o Santos sai na frente! Santos 1, Atlético 0! A ligação é legal aqui na esquerda, a defesa do Atlético parou, hein? Chegou o Santos, pé esquerda, a bomba, Veloso! Caneté numa grande arrancada, quase que amplia pro time do Santos! Caneté levou, hein? Passou na esquerda, a condição é legal, vai pra linha de fundo, tá chegando o Viola, Bola rolada, por baixo, pro Marcelinho, por cobertura da trave! Olha a sobra de primeira, vai embora! Primeiro com o Marcelinho e cobrindo o Veloso, completamente batido! Explodiu na trave, não entrou! Olha o Paulo Almeida, girou pra cima do Gilberto Silva! Viola na área, Marcelinho de primeira, tabelou, faz o Santos, Paulo Almeida partiu, Veloso fechou com ele, sobrou ali, Marcelinho vem pra dividida, insiste o Santos, bateu! Impressionante o que acontece nesta tarde aqui no Mineirão! Marcelinho de novo girou, partiu, botou pra fora! E o Santos ficou reclamando ali! E aí E aí E aí